Olá gente, bom dia! Vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai começar a encher hoje. Eu disse que vocês querem mostrar passo a passo, entendeu? A obra que a gente está fazendo aqui. E agora eu estou filmando aqui pra vocês verem, entendeu? Agora eu vou passar aqui a frente, aqui a frente da casa. Aí ó, agora eu vou mostrar pra vocês as calhas que a gente já botou. Vou mostrar também até os pilares aqui pra vocês verem. Aí ó, aqui é um travamento, a gente está subindo em 14 viadas, a gente faz esse travamento, entendeu? Pra ficar consistente, é que esse pilar aqui não vai pegar parede, vai ser só um pilar pra pegar só a viga boldama, entendeu? Aqui a gente tem a calha aqui ó, a gente já encheu essa calha. Esse pilar estava aí, eu fiz ali pra buscar pra pegar um hélio, pra furar um hélio, porque tem que correr a canaleta. Porque a canaleta serve de travamento, entendeu? Aqui ó, pra vocês verem aí ó, como é que está ficando. A gente já botou os copos, agora nós vamos botar aqui também as ferragens, entendeu? Aí a gente faz essas calhas, joga aqui, você vê aqui ó, a gente já botou essa ferragem aqui. Agora só, a gente vai botar outra, outro ferro. Aqui nós virou o hélio, só que é meio difícil de virar, virou aqui esse, firmei nesse ângulo aqui, a mesma coisa. Entendeu? Pra passar direto. E aí a gente vem, essas paredes aqui a gente está, eu estou suspendendo ela agora, aquelas de lá já está suspendida. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês ó, tá vendo como ficou? Outra coisa, mostrar pra vocês aqui também, a gente não tinha esse pilar aqui. Aqui agora a gente marcou ele ali ó, essa parte aqui, ele lá no canto, aqui. Entendeu? Aí pra vocês verem aqui, como é que está ficando aqui ó. Beleza. Não esqueça de deixar aquele like, inscrever no canal, aqui o que foi que eu fiz, eu peguei o alinhamento de lá aqui ó, pra marcar esse pilar aqui ó. Marquemos ele aqui, peguemos aqui a linha e a cruzada aí. Aí eu mostrando, pegamos esse alinhamento de lá e esse alinhamento daqui também, da parede que já estava. Beleza? Olha lá, não esqueça de deixar aquele like, inscrever no canal e compartilhar aí. Tchau. Obrigado e fica com Deus vocês. E que Deus proteja todos vocês, todos nós né, que a bênção dos senhores ricamente sobre nós. Tchau.